Um trabalhador da Constituição Civil, olha, morreu depois de cair no fosso de um elevador no bairro Vila Bretas, em Governador Vladares. De acordo com as informações repassadas para o Corpo de Bombeiros, a altura da queda foi de aproximadamente 12 metros. E o homem usava capacete e um cinto de segurança estilo paraquedista. Ele teria caído de um andaime montado dentro do fosso. Uma equipe do SAMU, Serviços de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionada e o médico constatou a morte. Infelizmente, o local foi isolado para a realização dos trabalhos técnicos da perícia e, posterior, a identificação da vítima. O edifício em obras fica na rua Juiz de Paz José de Lemos. E não custa nada lembrar que é o edifício onde funcionará o prédio da Justiça de Governador Vladares, Justiça Estadual. É o prédio do TJMG. É importante dizer isso. Isso tem que ser dito. Não é porque é o prédio do TJMG que a gente não vai dizer. Porque se fosse o prédio da minha casa, ia falar o prédio construído pelo Nicol Mendes. Mas, aconteceu isso. É um acidente. É um acidente. Um acidente trágico, né? Trágico.